Nós temos uma qualidade muito especial que Deus deu a nós, seres humanos, o livre-arbítrio. Quer dizer, liberdade para fazermos o que quisermos. Agora, esse livre-arbítrio, ele tem que ser respeitado. Deus, como é um ser perfeitíssimo, ele respeita religiosamente o nosso livre-arbítrio. Nós, que somos imperfeitos, nós nem sempre respeitamos o livre-arbítrio do nosso semelhante. Os líderes religiosos, eles têm por obrigação nos orientar, orientar os seus fiéis. Agora, eles têm que fazer isso respeitando o livre-arbítrio dos seus fiéis. Quer dizer, eles não podem impor, mesmo que seja uma coisa moralmente correta, eles não podem impor fazendo pressão. Na Idade Média, por exemplo, quando o indivíduo não aceitasse certas questões doutrinárias, principalmente dogmáticas, ele morria na fogueira por processos da chamada Santa Inquisição, que condenava muitos à fogueira, exatamente porque não aceitavam seguir certas doutrinas. E os líderes religiosos, então, querendo impô-las pela força, eles acabavam, então, julgando esses indivíduos meio rebeldes, com relações a algumas doutrinas, e os condenavam à fogueira da Inquisição. Então, hoje não há mais isso, mas muitos líderes religiosos, às vezes, querem impor, de qualquer jeito, seus pontos de vista, mesmo, inclusive, aqueles que não condizem, que não estão de acordo com as normas verdadeiramente morais. E isso é um grande erro lamentável dos líderes religiosos, das várias religiões. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor.